Muito bem, meus queridos, sejam bem-vindos aí a mais um vídeo. Então hoje eu trago pra vocês a décima primeira regra do livro de Jordan Peterson. Não incomode as crianças quando estão andando de skate. Vamos lá. Antes de tudo, já curte o vídeo, compartilha, se inscreve no canal. Eu fico muito feliz e isso me ajuda a espalhar a palavra, tá? Então vambora. Seguinte, meus queridos. Essa regra, o Jordan Peterson, ele vai focar no macho. Vai focar no homem, na masculinidade. E por que isso, cara? Porque cada vez mais a gente vê um discurso contra o homem, contra a masculinidade de fato. Porque assim, tudo é por aí, esse negócio de masculinidade tóxica, esse negócio de que o homem tem que ser mais sensível, esse negócio de que o homem não pode ser agressivo. Então isso meio que tira o homem de um norte, tira o homem do caminho. Porque a gente fica perdido, a gente não sabe mais nosso papel. E esses ideólogos, normalmente, eles falam que isso é construção social. Então vamos lá. Então o Jordan Peterson, ele começa falando, relatando, né? Que lá perto da faculdade onde ele dava aula, tinha meninos, crianças, homens, que andavam de skate. E obviamente, pra qualquer pessoa adulta que olhasse aquilo, já pensava, pô, esses meninos vão se machucar, né? Porque eles estão ali correndo risco, né? E estão andando em corrimão, estão descendo escada de skate e tal. Só que aí que tá a questão, cara. Isso é importantíssimo pros homens na infância, tá? E eu posso trazer exemplos meus. Eu lembro que quando eu era pequeno, em vez de skate, a gente andava muito de bicicleta. A gente ia em pracinhas, assim, eu e meus amigos. A gente descia aquelas escadas, cara, íngremes pra caramba, assim. Como era bom aquilo. Aquilo gerava um desafio pra nós, cara. Aquilo gerava mais amizade entre nós. Porque a gente ficava feliz quando alguém conseguia descer essas escadas. A gente ficava inventando desafio. A gente ficava o dia inteiro montando rampas, sabe? Aquelas rampas meio caseiras, assim. É uma coisa louca isso aí. Qualquer um que olhasse de fora isso, talvez pensasse, pô, mas vamos tirar isso daí, esses meninos vão se machucar. Mas aí que tá. O jovem, o menino, o garoto, o homem, ele precisa correr o risco na infância. Isso é bom pra ele. Isso desafia ele. Isso desafia a gente. Isso é bom pra caralho. Isso dá aquele sentido de camaradagem entre os homens também. Então a gente se desafia, a gente coloca apelido um no outro, a gente brinca. A gente começa ali a se conhecer. Isso nos torna homens mais propensos a encarar a vida, cara. Isso é importantíssimo na infância, sabe? Ainda mais quando a gente é encorajado por nossos pais. Os pais realmente encorajam vocês, encorajam os meninos terem desafios. Do contrário, cara. As crianças que não são desafiadas, as crianças que são proibidas de praticar algum esporte que é perigoso, meu Deus. Elas se tornam mimadas, sabe? Elas se tornam apáticas. Depois são essas crianças que vão ficar ressentidas. Por quê? Porque quando elas chegarem na escola, quando elas começarem a crescer, elas vão sofrer bullying. Elas não vão saber nem como reagir. Porque elas não tiveram isso na infância. Elas não tiveram essa união dos meninos. Elas não conseguiram encarar o mundo desde o começo. Então chegar na escola, os meninos começam a fazer brincadeiras, chacotas. Porque é normal, criança é cruel, cara. E essa criança fica ressentida. Ela não sabe como interagir. O que aconteceu no exemplo de Jordan, no relato de Jordan? O Estado foi lá e proibiu os meninos de andarem de skate. Por quê? Porque eles estão correndo muito risco. É muito perigoso, gente, eles andarem de skate aqui. Então vai lá o Estado, como uma mãe de Piana, que depois eu vou explicar melhor esse conceito, vai lá e quer proteger o filhinho, né? Ah não, tu é meu, tu não pode. Eu te protejo, vem cá. Isso destrói a masculinidade. Você se lembra que eu falei na terceira regra, seja amigo de pessoas que queiram melhor pra você? Eu falei do Chris, que é um amigo de Jordan, né? Então, agora o Jordan termina de contar a história dele. O Chris, possivelmente ele foi um desses garotos que talvez tenha sido muito mimado. Por quê? Porque o Jordan explica que ele sofreu muito bullying. Como os pais dele se mudavam muito de cidade pra cidade, toda vez que ele chegava num lugar novo, ele não sabia interagir com os meninos, ele sofria muito bullying e muitas vezes ele apanhava desses garotos. Porque, de novo, crianças são cruéis. Então, ele sofria esse bullying e ele começou a carregar dentro de si um ressentimento. Porque ele também não reagia a esse bullying, sabe? Ele não sabia nem como reagir. Então, ele começou a ser ressentido com os homens, com as atividades masculinas. E aí, depois que eles cresceram, né? Jordan explica que certa vez eles estavam voltando de um bar, né? Ele e o Chris. E o Chris começou a quebrar os retrovisores de um carro, dos carros que estavam estacionados na rua. E o Jordan falou, cara, por que tu tá fazendo isso? Sabe, isso não vai melhorar o teu ressentimento, isso não vai melhorar o que tu sente por dentro. Tu estragando coisas de outras pessoas. Porque aí que tá, esse é o ressentimento, cara. Eu já conheci pessoas assim, que quebram as coisas por quebrar. Elas estão tão amarguradas que elas precisam destruir as coisas. Esse é o ressentimento, tá? Então, o Chris era esse garoto. O Chris era essa pessoa. Aí, depois, mais pra frente, o Chris ligou pro Jordan porque ele precisava de algum lugar pra morar. Ele tava fodido. E o Jordan já tava casado, já tinha filhinha dele. Mas como o Jordan era um amigo de infância do Chris, né? Chamou pra morar junto com ele. E o Chris foi morar junto com o Jordan. E daí, meus queridos, chegando lá, o Jordan descobriu que além dele ser ressentido contra os homens, agora ele é ressentido contra as mulheres. E por quê? O Chris não estudou. Então, ele não teve dinheiro. Ele não tinha boas profissões. Ele fumava que nem um condenado. Então, obviamente, com todas essas características, muito difícil as mulheres quererem ficar com homens assim. É óbvio. Então, o que passou a acontecer? Ele se ressentiu. Pra ele, um casal feliz, esse era o máximo do ressentimento dele. Ele odiava isso. E o Jordan conta que, às vezes, eles faziam programas de casais, o Chris tava no meio e o Chris ficava estranho, ele ficava incomodado com aquilo ali. Porque, óbvio, ele enxergava na frente dele os dois tipos de ressentimento mais fatais que estavam dentro dele. Que era um homem e uma mulher. Era um casal junto sendo feliz. Isso incomodava muito ele. E certa noite, né, o Jordan já não conseguia nem dormir e foi lá falar com o Chris, no quarto do Chris, no quarto dos visitantes. Ele chegou lá e o Chris tava acordado. Era um quatro da manhã, tá? E o Jordan fala no livro que, nessa noite, o espírito de Caim habitou a alma de Chris, cara. Ou seja, o Chris tava pensando já em matar. Olha onde é que chega a amargura e o ressentimento, meus queridos. Então, tempos depois, o Jordan se mudou, né, com a esposa e com a filha. E o Chris foi pra outro, foi pra viver a vida dele. E aí, certo dia, o Chris ligou pro Jordan, dizendo que ia conseguir publicar um conto numa revista lá. Porque o Chris escrevia contos, né. E no outro dia, que ele contou isso pro Jordan, ele se matou. Triste. Eu falei isso na terceira regra, né. Olha que vida miserável, cara. Olha que vida triste, cara. Vida de ressentimento e morrer por causa disso. Ninguém deveria passar por isso. Ninguém. E daí, meus queridos, toda essa história de ressentimento, todo esse espírito de Caim que eu falei antes. Muitas pessoas podem achar que isso é só de pessoas que, sem estudo, de pessoas que não se instruíram, de pessoas que não tiveram boas infâncias. As pessoas podem achar isso. Mas, se tu pegar, por exemplo, a nossa universidade, professores com PHD, professores com muito estudo, também fazem isso. O Jordan Peterson fala isso no livro. Ele disse que, certa vez, foi dar uma palestra lá, num lugar, e aí, antes dele, falou um professor. Um professor, por sinal, com muito estudo, né. E ele falou algo que deixou o Jordan meio assustado. Ele disse que a raça humana era um perigo para o planeta. É muito perigoso quando pessoas vêm com esse discurso. E por quê? Porque esse discurso é o mesmo do Chris, é o mesmo dos garotos de Columbine. Quando tu vem com esse discurso que a raça humana, talvez, tem que parar de se reproduzir, que a raça humana é um perigo para o planeta, tu limita o pensamento. E é como se tu estivesse se autoproclamando um juiz da raça humana. Vocês lembram o que eu falei aqui sobre os garotos de Columbine? As cartas que eles escreveram dizendo que os seres humanos não tinham que existir, que eles eram um lixo, que eles tinham que acabar. E eles iam fazer isso. E stop brecha para muita coisa. Principalmente para governos autoritários poderem fazer o que quiser. Então, sempre desconfiem de pessoas que venham com esse discurso contra a humanidade, tá? Porque, assim, o planeta, cara, ele é muito mais impiedoso conosco do que a gente é com ele. Então, a gente pode se dar um desconto. Claro, e vem daí também essa noção de patriarcado, de que o homem é opressor. Cara, se tu é homem, branco, heterossexual, tu já é tirano. Tu já é opressor. Tu já, talvez, não deveria nem existir para algumas pessoas. E isso é muito perigoso. Por quê? Grupos políticos pegaram esses discursos manjados. E como é uma ideologia, eu já falei aqui sobre ideologias, ideologias defendem minhas verdades. Então, elas ficam propagando essas merdas por aí, tá? Que o homem é opressor, que o homem é um estuprador potencial, masculinidade tóxica. Só que eles não param para pensar em algumas coisas, tá? E aí, o que eles propõem fazer? Mudar a cultura, desconstruir o muro que a gente construiu. Eu falei sobre esse muro na regra 5, se eu não me engano, que eu falo dos filhos, né? Tudo que a gente fez na nossa civilização ocidental é um muro para nos proteger da gente mesmo. Várias pessoas morreram, várias pessoas sofreram, mas a gente construiu sistemas, empresas complexas, capitalismo funcionando, trocas funcionando, do caralho. Tem problema? Tem problema, mas a gente está tentando resolver. E aí vem esses desconstrutivistas que querem destruir esse muro, achando que assim a gente consegue construir algo melhor, que tudo é construção social. Esse pessoal, eles vêm com esse discurso da construção social. Porque se tu é homem e tu é agressivo, isso é construção social. Que é uma mentira. Isso está em nós desde o tempo das cavernas, cara. Esse negócio de a gente ser mais agressivo, de a gente ser mais objetivo. Então, como eu falei antes, essas ideologias, elas passaram a proferir isso sem se preocupar com nada. Só para ganhar a massa. Só para ganhar voto. E vamos lá, cara. Tu acha realmente, por exemplo, se a gente vivesse num patriarcado opressor, que 80% do setor de saúde seria dominado por mulheres? Tu acha que se a gente vivesse num patriarcado, a maioria dos mendigos seriam homens? Tu acha que se a gente vivesse num patriarcado, a maioria da população carcerária seria de homens? Tu acha que se a gente vivesse num patriarcado, os trabalhos mais perigosos seriam feitos por homens? Tu acha que se a gente vivesse num patriarcado, eram os homens que iam para a guerra? Você tem certeza do que vocês estão falando? Então, tu consegue perceber que esse discurso, ele é falho, ele é limitado, é uma meia-verdade? E aí vem aquele negócio de comparar salário também de homens com mulheres. Também não tem sentido. Porque assim, esse pessoal, eles pegam todo o salário dos homens, todo o salário das mulheres, subtraem um pelo outro e vê a diferença. Mas eles não pegam mais nenhum ponto. Então, se essa condição, essa diferença, isso é por causa do machismo, o patriarcado. Pode parar um minuto para pensar que os empregos, os trabalhos mais perigosos, que demandam mais responsabilidade, são feitos por homens? E talvez por isso eles ganham mais, sabe? Os homens estão muito mais dispostos a trabalhar muito mais horas por dia. Os homens estão muito mais dispostos a competir um com o outro. Tem várias coisas aqui, cara. Tem vários pontos a ver. Um desses pontos, talvez um desses pontos é o machismo. Realmente o cara olha a mulher e o homem com o mesmo grau de instrução, com a mesma profissão. E ele vai dar mais para o homem porque ele é contra a mulher. Vocês realmente acreditam nisso? Isso existe. Mas você quer botar só nisso a responsabilidade da diferença salarial? Porra, cara. É tão nítido para mim, assim, que a história humana é muito mais de cooperação do que essa coisa de tirania. Porque, vamos lá, meus queridos. Tu te imagina lá na época das cavernas. O homem e a mulher, eles tinham que se ajudar. E, obviamente, se eu sou mais forte fisicamente, eu tenho mais coragem. Eu sou mais agressivo. O que eu vou fazer? Vou ficar cuidando da criança e pegando fruta? Obviamente não, cacete. A mulher vai fazer isso porque ele é melhor nisso. Já tá nela isso aí. Então, o que o homem vai fazer? O homem vai proteger ela. O homem vai buscar alimento, caralho. E foi isso que aconteceu com a humanidade. A gente evoluiu, assim, por uma questão de melhor alocação de recurso. Então, não é uma construção social. Vamos parar com esse discurso. Não caiam nesse discurso. As coisas evoluíram, assim, porque foi melhor, assim. Porque a gente achou isso que foi o melhor para a espécie, assim. Então, quando o homem, por exemplo, ia para a guerra, a mulher ficava em casa. Porque, óbvio, cara, ela cuidava da criança, ela cuidava da casa. Ela era muito melhor nisso. Isso não é machismo, cara. Só tu olhava para a realidade. O foda de hoje em dia é que tu tem que explicar que a grama é verde, o céu é azul. Por quê? Porque vêm as ideologias e poluem todo o discurso. Então, as universidades hoje são grande fonte de baboseira. E vocês realmente acham que se os homens fossem realmente machistas e patriarcais, você tem noção que o absorvente foi inventado por homens? A pílula anticoncepcional foi inventada por homens? Vocês realmente acham que esses caras eram machistas? Pô, vamos ter um pouco mais de respeito, cara. Vamos ter um pouco mais... Pô, vamos agradecer pelo menos isso. Ah, Guilherme, tu tá falando o quê? Que machismo não existe? Não, não tô falando isso, cara. Mas dá pra ver o outro lado. E eu aposto que esse lado do bem, ele é muito maior do que o do mal, do que homens que realmente agridem mulheres e matam mulheres. Então, as universidades, elas estão muito influenciadas por esse pensamento pós-moderno e marxista. E aí, o que que acontece? Max Hockheimer, lá na década de 30, se não me engano, ele começou a fazer um discurso contra o Ocidente, tá? Então, ele dizia que o Ocidente era muito desigual, tinha muita dominação e exploração. Que os intelectuais, eles deviam ser precursores dessa mudança social. Olha aí, ó. Essa escola de Frankfurt. Então, isso se espalhou. Realmente se espalhou. Não é uma teoria da conspiração. Isso se espalhou pelas universidades, pelos intelectuais. E hoje em dia, grande parte de jornalistas, intelectuais, escritores, defendem esse discurso. E como é um discurso que carrega uma meia-verdade, muita gente cai, muita gente se fascina por esse discursinho manjado. Então, quando tu pega, por exemplo, o arquipélago Gulag, do Alexander Solzhenitsky, que ele relata exatamente o que que foi a União Soviética, o que que foi o comunismo, a malevolência que havia naquele lugar. Pessoas como Sartre, sabe o Sartre, que muita gente segue e defende esse cara? Sartre dizia que o Alexander Solzhenitsky era um elemento perigoso. Porque, claro, o Sartre era o que? Era comunista. Ah, mas ele tinha umas ideias legais. Separa a ideia do cara. O cara não tinha alma. O cara, pra falar uma coisa dessa, o cara realmente tinha maldade dentro dele, cara. Não é possível. Porque, assim, os marxistas, cara, eles interpretam o mundo com uma única verdade. Classe. Tudo é classe. Então, assim, nunca é bom ver o mundo por classe, por grupo. Por quê? Porque a menor minoria de todas é um indivíduo. Sabe? Não importa se ele é branco, negro, heterossexual. Isso é só uma coisa, cara. Porque cada indivíduo tem sua particularidade. Então, nunca é um bom caminho pegar um grupo e querer que esse grupo ou ele tenha benefícios ou ele tenha, ou ele tenha que morrer. Como os homens. Ah, os homens têm que morrer. As mulheres têm que morrer. Os negros têm que morrer. Os judeus têm que morrer. Nunca é bom se separar por grupo. Porque cada indivíduo é único. Então, com todo esse discurso pós-modernista, cara, a gente tem hoje uma crise de masculinidade. Porque muita gente defende que os meninos têm que ser criados como as meninas. Mais doces. Mais sensíveis. Sabe? Não podem ser tão agressivos. Isso aí deixa os meninos, de novo, desnorteados. Ficam perdidos. Isso causa vários problemas psicológicos neles. Talvez Cris foi fruto disso. Porque daí depois tu chega na escola. Tu chega na adolescência. E, obviamente, as crianças são cruéis e tu vai sofrer bullying. Tu não vai saber revidar. Tu vai ser um pamonha. Tu vai ser um apático. Isso é pros homens, tá? Pô, cara, a agressividade, que é uma característica masculina, normalmente, ela existe desde sempre. Ela não é construção social. Pô, cara, é essa agressividade que nos faz querer vencer. Que nos faz querer competir. Que nos faz querer ser alguém mais virtuoso. Talvez é porque eu sou agressivo que eu tô gravando esses 12 vídeos do Jordan Peterson, cara. É porque eu quero falar isso. Eu quero botar pra fora. Isso é um pouco de agressividade minha também. Nunca é uma boa ideia tu dizer que a agressividade é uma coisa que tem que ser exterminada dos homens. Pô, a gente criou várias coisas pra sublimar a violência. Uma delas, por exemplo, é o futebol. A gente ama futebol. Homens normalmente amam futebol. Por quê? Porque tem ali um aspecto meio violento. Um aspecto de guerra. Sabe? De um time encarar outro time e eles tem que se batalhar e tem que ganhar. E aí tu tá na torcida, tu torce, tu ama aquilo ali. É uma coisa que tá dentro de nós. É uma sublimação. A gente finge que aquilo ali é como se fosse uma guerra, mas aquilo ali nos preenche, cara. O futebol é a evolução da guerra, caralho. Sabe? É uma das coisas que eu tô falando aqui. Então a gente cria essas coisas. A gente cria esses esportes, né? A gente cria grupos. A gente cria um monte de coisa. Pra justamente. Pra gente conseguir descarregar essa violência que tem dentro da gente. Essa agressividade. E talvez andar de skate seja isso. Talvez andar de bicicleta seja um pouco disso. É descarregar essa agressividade que a gente sente. Isso é ótimo. Esses pós-modernistas, cara. Eles até nisso querem meter o bedelho. Se a gente fosse realmente seguir o que esses pós-modernistas mais que se você fala. Até o futebol talvez teria que acabar. Sabe? Esses esportes mais agressivos. Ah, porque propagam machismo. Propagam não sei o quê. E agora eu quero falar com você sobre a mãe edipiana, tá? Que é o complexo de Edipo, que é uma teoria criada por Freud. Porque qual que é a história, resumindo, de Edipo? É quando o filho, ele se apaixona pela mãe e odeia o pai. E essa mãe, ela cuida muito dessa criança. Ela não deixa que nada aconteça. Ela não larga o filho pro mundo. E aí o filho fica ali e o filho se apaixona pela mãe. Tá? Esse é o complexo de Edipo. Então, ah, eu vivo só pra você. Nunca me abandone que eu farei tudo pra você. Só que uma coisa é certa. Proteção demais destrói qualquer alma humana em desenvolvimento. Principalmente a alma masculina. É muito bom que daí o Jordan Peterson dá um relato que, certa vez, ele tava jogando só futebol. Ele era criança ainda. Mas já tava naquela idade ali de demonstrar interesse por meninas e tal. E tava ele com os amigos e tinha meninas jogando também junto com eles. E aí, como o homem, ele gosta de manter uma hierarquia ali de status, ele quer impressionar as meninas, óbvio. A gente é assim. E ele começou a meio que se empurrar com o amigo dele lá, sabe? Aquela coisa agressiva de homens. É uma coisa boa também. Começaram a se empurrar ali pra ver quem que era o mais dominante. E a mãe do Jordan passou da calçada lá. E ela olhou isso. E o Jordan percebeu que ela olhou isso. Talvez, se fosse uma mãe idipiana, ela viria correndo. Meu filho, para com isso. Não briguem. Ai, meu Deus. Mas ela não era uma mãe idipiana. Ela olhou aquilo lá. Ela olhou o Jordan, talvez, quase partindo pra briga com o amigo dele. E passou. Porque isso fez o Jordan encarar os problemas dele sozinho. Ele não precisa da mamãezinha vindo lá. Ai, meu filho. Não. Encara o teu problema aí, meu filho. Tu arrumou a briga. Que tu tá querendo te achar pras meninas. Então vai lá e faz. Vamos ver até onde tu vai. A minha mãe é um pouco assim também. Dentro de casa, ela é muito atenciosa. Muito afável. Só que ela me largou pro mundo. Eu, com 18 anos, eu saí pro mundo, cara. Foi muito sofrido pra ela. Eu lembro dela chorando, assim. Que eu ia ter que sair de casa. Mas ela me largou pro mundo. Vai viver a tua vida, meu filho. Vai encarar o mundo. Vai descobrir coisas novas. E é isso. E grande parte do problema de hoje em dia é que as mães, essas mães idipianas, não é só a mãe, mas o estado que é ser idipiano. O estado que te protege de tudo. Esse pensamento assistencialista é muito isso. Acaba criando um monte de gente apática, sem coragem. Gente que só sabe chorar pra tudo. Tudo tem que vir do estado. Tudo tem que vir do deus estatal. Tudo tem que vir de assistência. Eu não posso botar meus pés na realidade e encarar a vida. Ah, Guilherme, mas tem os pobres lá. Eles precisam. Não, não precisam também. A gente tá vivendo há tanto tempo nesse tipo de democracia assistencialista que isso impregna na cabeça das pessoas. Isso é um problemão. Então, eu já falei aqui sobre a democracia, sobre o estado assistencialista, que cada vez mais que tu caminha dentro de uma democracia, esse pensamento de que não, o estado vai me dar depois. Não, eu não preciso trabalhar agora. Eu não preciso guardar dinheiro porque o estado vai me dar no futuro. Eu não preciso me importar com saúde porque o estado tem que me dar, com educação porque o estado tem que me dar. É isso, cara. É essa mãe de piano, esse pensamento assistencialista. Isso nunca é bom pra ninguém. Nem pra homem e nem pra mulher. E aí, a última parte dessa regra, o Jordan vai falar de uma experiência que ele teve trabalhando com homens. Lá quando ele era adolescente ainda, ele trabalhou numa linha ferroviária. E é muito interessante isso, cara. Porque se tu já trabalhou com homens, só com homens, ainda mais esses homens que são do braçal, do operacional, eles constroem um código de conduta só entre eles ali. Então, eles colocam apelidos, e apelidos pra ofender mesmo. Mas eles estão testando pra ver até onde tu vai. Então, se tu é novato e tu chega num lugar onde só tem homens, eles fazem esses testes contigo. Eles colocam apelido pra saber se tu se irrita fácil. Eles te mandam fazer trabalhos mais ruins, às vezes, sabe? Pra ver se tu consegue, se ele pode confiar em ti. Esse é o código do homem, cara. E o Jordan Peterson cita aqui no livro. Os homens impõem um código de conduta entre si quando trabalham juntos. Faça seu trabalho. Carregue seu fardo. Fique esperto e preste atenção. Não resmungue nem seja melindroso. Defenda seus amigos. Não bajule nem entregue ninguém. Não seja escravo de regras idiotas. As palavras imortais de Arnold Schwarzenegger. Não seja um mariquinha. Não seja dependente de jeito nenhum. Nunca. Ponto final. O assédio, parte da citação na equipe de trabalho, é um teste. Será que você é durão, divertido, competente e confiável? Se não for, vá embora. Simples assim. Não precisamos sentir pena de você. Não queremos aguentar seu narcisismo nem fazer seu trabalho. Com meus 18 anos, eu trabalhei numa fábrica de sapato. Eram cinco homens trabalhando numa máquina. E era o dia inteiro piada e apelido. Eles davam umas brigas. E é justamente isso, cara. A gente impõe esse código de conduta pra ver até onde eles vão. Então os caras me chamavam de monstro. Ô monstro, vem cá. Era um apelido que eles me deram. Porque eu era grande, eu era desengonçado. Eu parecia um monstro mesmo. E aí é normal, cara. E à medida que tu vai aceitando isso, tu vai entrando nesse mundo, nessa convivência com os homens, eles vão te subindo na hierarquia. Porque agora eles podem confiar em ti. Eles sabem que tu é um cara ressentido. Eles sabem que tu não vai culpar eles. Porque do contrário, se tu for um homem mimado, for um homem apático, for um homem que não dá pra confiar, eles realmente te xingam e te mandam embora. Cara, passei por isso também, nessa empresa onde eu trabalhava, na fábrica de sapato. Se chegassem homens que se ofendessem por apelido, se chegassem homens que se ofendiam com tudo, que queriam xingar todo mundo. Sabe aqueles caras que não tem bom senso, é isso? Homens que não tem bom senso. Então às vezes chegavam aqueles meninos assim, 18 anos. E a gente começava a colocar apelido neles. Eles se ofendiam. Se ofendiam. Xingavam. Não dava pra confiar nesses caras. Sabe, iam chorar pro supervisor lá. Gente chata, cara. Gente chata. Porque ele não entrou no código ali dos homens. Por quê? Porque talvez na infância dele ele não foi ensinado que o mundo dos homens era esse. O mundo dos homens, tu tinha que aceitar desafios, tu tinha que encarar perigos, tu ia sofrer bullying, tu ia ter que rebater o bullying. Era assim. Então às vezes essa pessoa se torna ressentida, se torna uma pessoa apática. Ela chega no mundo depois, nem agora, pra trabalhar com os homens. Esses homens, eles começam a fazer chacota, começam a te mandar fazer coisas que talvez tu não deveria fazer. Eles se irritam. Eles dizem, ah, eu sou sensível, gente. Eu não faço isso. Então fica muito perceptível, cara. E isso acontece cada vez mais. E o perigo desse mundo pós-moderno e marxista é que a gente perde isso. Por quê? Porque as únicas virtudes aceitáveis, sei lá, é a docilidade e a inofensividade. E agora que entra a parte pior. Porque quando tu tem isso de virtude, inofensividade e docilidade, então a severidade e a dominância, cara, elas começam a exercer um fascínio inconsciente. E aí grupos ditatoriais se aproveitam disso. Então assim, pessoal. Os homens precisam ser durões. Isso não é machismo tóxico. Isso não é patriarcado opressor, não. Isso é pra tua saúde mental, física e mental. Homens precisam ser durões. Porque o mundo é muito duro conosco. E assim, homens mimados, homens inofensivos, eles não são bons nem pras mulheres. E as mulheres precisam entender isso. Mulheres fortes precisam de homens mais fortes. Mulheres inteligentes precisam de homens mais inteligentes. Então pra finalizar, deixa eu ler o último parágrafo aqui, tá? O espírito que interfere quando os meninos estão tentando se tornar homens, portanto, não é benéfico nem para as mulheres, nem para os homens. Ele soporá, do mesmo modo vociferante e propotente. Mas você não pode fazer isso. É muito perigoso quando garotinhas tentarem andar com as próprias pernas. O que eu falei antes do facinho pela severidade e dominância desses homens fracos. E como eles são fracos, eles vão chorar pra quem? Papai estatal. E o papai estatal, como ele tem o exército, ele tem as armas, ele tem essa força, facilmente ele pode impor o que ele quiser. E aí que tá o perigo. Então tenham mais medo dos homens que não são durões. Homens fracos, homens magricelos, homens covardes, homens sensíveis, homens dóceis. Tenham medo desses caras. Esses caras são perigosos. Esses caras que têm muito mais chance de serem ressentidos. E se a mulher tá me assistindo, pelo amor de Deus, não fomente esse discurso do machismo tóxico, sabe? Que homem tem que ser dócil, que homem tem que ser sensível. Os homens, eles se perdem quando vocês falam isso. Porque no fim das contas a gente só quer sobreviver, cara. A gente só quer viver bem com vocês. A gente só quer proteger vocês. O homem precisa disso, cara. A gente precisa ser durão. Beleza, meus queridos? Então é isso. Fiquem bem. Fiquem com Deus. E... Sobrevivam. Sobrevivam.